A CIDADE NO BRASIL 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 Deus, se Deus quiser, Deus Hoje a lua não vai na mão Hoje a rua vai ter que se enfeitar Quero ver meu portão bater Quero ver minha casa encher Como há tempo já vamos se enfeitar Quero um toque que eu vou beber Enquanto o dia amanhecer Eu quero adormecer e levar A lembrança do dia vai encontrar A saudade do andar vai chorar E quando bate a saudade eu entorno de onde tiver Hoje a noite foi feira pra cantar Pois é, vamos de ememorar a beleza do samba Agora o tempo já passou Tanta vida já correu Tanta mágoa já rolou Rolou o tempo que eu quero Todo vento já se entrou Tanto orvalho já descendo Mas vou ter nos braços de Deus Se Deus quiser Vou ter Hoje a noite não vai na mão Hoje a noite vai ter que se enfeitar Quero ouvir meu portão bater Quero ver minha casa encher Como há tempo de hoje Já canse e fala Quero um copo que eu vou beber E quando o dia amanhecer Eu quero adormecer e falar Quero um copo que eu vou beber E quando o dia amanhecer Eu quero adormecer e falar E quando o dia amanhecer Eu quero adormecer E quando o dia amanhecer Eu quero adormecer 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 O que é isso?